Oi gente, a gente acabou de sair da segunda vistoria do AP e eu vim aqui de novo contar pra vocês como foi. O que tinha pra resolver, eles resolveram tudo que a gente tinha pedido pra arrumar, que eram as sujeiras que tinham nos azulejos, as paredes que estavam sujas e não estavam bem pintadas, as portas que também precisavam ser repintadas, eles fizeram a maçana etoxidada, eles também trocaram, então tudo que a gente pedia pra arrumar, eles arrumaram. Ah, tinha também o registro que quando a gente abria a torneira do tanque e fechava o registro continuava saindo água, isso parou, a gente fechou e parou de sair água, então tá tudo tranquilo agora. E o que a gente teve de atualização até hoje foi que saiu a Bits, finalmente saiu a Bits essa semana, e o que acontecerá daqui pra frente? A gente espera que eles façam a assembleia até o final do mês, até o final de abril, e com isso, esse tempo que eles demoram pra fazer a assembleia, que é por volta de 15 a 20 dias, é pra sair as matrículas individualizadas, então quando a gente fizer a assembleia a gente vai decidir o síndico, vai decidir uma série de questões a respeito do apartamento no todo, então todo mundo vai fazer a assembleia. E aí depois disso a gente espera que a gente pegue as chaves, as chaves vão ser entregues por lote, então não sei como vai funcionar isso direito, mas acredito que algumas pessoas vão receber antes, outras daqui depois de alguns dias, mas a gente tá muito ansioso, espera que essa assembleia saia logo antes do final do mês, eles estão dando prazo no final do mês, mas quem sabe não saia antes, e a gente provavelmente pega a chave só no início de maio, mas vamos torcer pra que seja antes. E eu filmei pra vocês como ficou tudinho, e confiram aí comigo no vídeo como ficou, espero que vocês gostem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E gente, uma dica boa pra quem tá nessa fase que eu esqueci de falar pra vocês é que pra você conseguir pegar a chave, você tem que estar com o seu financiamento aprovado e o contrato do financiamento já assinado. Então, quem não tiver com esse contrato assinado não vai conseguir pegar a chave, porque tem uma pendência e tal. Então, a gente tá correndo atrás disso também, porque pra pegar a chave o financiamento tem que estar ok, tem que estar tudo certo. É isso, até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, cliquem na opção curtir pra me ajudar na divulgação, e se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. É isso, até a próxima e tchau, tchau.